Dentro do meu coração Não vou construir na areia Pra o vento não derribar Quero fazer bem seguro Não me importo de gastar Material pra construção Jesus Cristo vai me dar Ele já me prometeu Tudo o que eu precisar Na construção desta casa A madeira não vou usar Tijolos também não quero Não preciso de comprar Terro também não vou pôr Porque poder ferrujar Com a palavra de Deus Minha casa vou levantar As bases em minha casa É feita com oração Ela é toda encerada Com o óleo da rução Ela é toda revestida Com divina proteção O teto de minha casa É Deus com suas mãos Já achei muitas ofertas Pra minha casa vender Mas fiz um contrato eterno Para nunca desfazer Meu amigo, você desperte Com este conselho meu Construa também sua casa Com a ajuda do Filho de Deus E aí E aí Amém.